O AK é seu peste, tcheta demais, enfim, esqueça tudo Quis dar pra você, o novo meu amor, mas ela só me quis como amante Vem da médica por trás desse pobre rapaz que garante Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Lá ele mil vezes, se eu fico aguiado de quatro por você Pra dar merda eu sei que eu vou me arrepender depois Vamos lá ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta bela eu beijo ele Pra ele, Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Pra ele, quando ela beija o seu namorado e me beija a puta bela eu beijo ele Pra ele, Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele O AK é seu peste, tcheta demais, enfim, esqueça tudo Pula ele mil vezes, se eu fico aguiado de quatro por você Pra ele, pra dar merda eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra nós dois Pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta bela eu beijo ele Pra ele Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija a puta bela eu beijo ele Ele tá aqui, pra me salvar Ele achou que ia me sacanhar, mas o lar ele tá aqui, pra me salvar Eu não sei se 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 eu sei se eu não